A luta continua! Ontem foram anunciadas mais medidas pelo Governo. Para melhorar o combate à evasão fiscal, o Governo vai obrigar a utilização de faturas em todos os setores de atividade, não só entre empresas, mas também junto dos consumidores finais. Inigir e receber faturas vai passar a ser obrigatório. A ideia já não é nova, mas dentro em breve, já não há desculpas para fazer uma compra e não ter o comprovativo. Quando os valores são consideráveis ou quando é importante para nós, consumidores, temos faturas. Normalmente aqui, com café, com lanche, não me preocupo com isso. Temos os stocks, que é tudo controlado. A contabilidade, em seguida, vai fiscalizar tudo e tudo o que damos ao cliente. Damos fatura. Não entra dinheiro sem ser registrado. Se é um princípio, acho que é independente do valor. O princípio está certo. Já pede com frequência faturas? Normalmente até mas dão. Os consumidores pedem regular faturas? Por norma, pede quase todas as pessoas. Até brincamos quando nos pedem fatura, dizemos sempre sai sempre. Valorizar a faturação enquanto forma de combate a fraude e a evasão fiscal é o objetivo do governo, mas opiniões dividem-se quanto à constitucionalidade desta medida. Ao legislador tentar criar um mecanismo em que sensibilize e, de algum modo, também corresponsabilize a pessoa que recebe a transação pelo documento que justifique essa mesma transação, nós estamos exatamente a alongar aquilo que chamamos o interesse sucessivo na missão e na manutenção da fatura. Isto é muito importante e penso eu que o legislador poderá, num futuro próximo, ir por aí até procurar responsabilizar os terceiros quando eles não pensam esses mesmos documentos. Já há argumentos no sentido da inconstitucionalidade dessa obrigação. Não é preciso faturas, não é preciso levantar estas situações do estigma, do controle. São mais custos, isto é, custos de contexto, não só para as empresas, como para o governo português. Isto é o absoluto anti-simplex. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares defende o método de fuga ao fisco alternativa às faturas. Critérios tecnico-científicos que é quantos lugares tem, qual é a área do estabelecimento, qual é a fatura da eletricidade e da água, quantos trabalhadores tem. São rácios compostos, acordados com as instituições e com o governo, em que basta ter a porta aberta e todos, sem exceção, pagam, se não é capaz de pagar, nem deve de abrir a porta. O governo vai mesmo avançar com faturas obrigatórias. Com o actado pela SIC, o Ministério das Finanças não adiantou nem como vai ser efetuada a fiscalização, nem qual o valor mínimo, a partir do qual é obrigatório passar e receber faturas.